Prosperidade, felicidade, boa sorte, ventura, boa saúde. Na verdade, muitas pessoas confundem prosperidade com o fato de ter dinheiro. Porque parece que ser próspero é ter dinheiro. Sabia que não é nada disso? A própria Constituição Federal, a sua, a nossa Constituição Federal, sabe o que ela diz? Que prosperidade é o direito que todo cidadão tem ao desenvolvimento material e ao bem-estar social. Agora tem uma coisa. O que é que nos impede de alcançar tudo isso? Isso é o que a gente precisa entender. Olhar para a raiz das coisas, para a causa. O que vem te impedindo de alcançar as coisas que você deseja. De alcançar a prosperidade. Na última constelação nós tivemos cinco casos como esse. Quer saber mais sobre uma constelação que pode te ajudar? O link está na bio, clica no link e vem. Está chegando uma constelação, mas corre. São pouquíssimas vagas. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.